Porque Jesus Cristo enviou, autorizou lá, assinou embaixo para que os reveladores trouxessem o livro de Urante para você aprender o que não conseguiu aprender há dois mil anos atrás. Vamos para a próxima pergunta dos nossos amigos, que é... do Everton Alves. Fala aí, filha. Aumenta um pouquinho. Segueta. Tá bom, meu bem? Tá, tá bom. Acho que... Esse livro explica as profecias do Velho Testamento sobre o Messias e o fim dos tempos e o Apocalipse no Novo Testamento? O que você acha? Peraí, eu só estou no nascimento de Jesus, cara. Mas você ouviu falar sobre o Apocalipse no livro de Urante? Eu não sei... Olha, eu acredito. Eu acredito... Fale, cara. Foi o Apocalipse. Não, alguma coisa. Não estou falando do Apocalipse assim como fala a Bíblia, que aquele dragão vai se levantar do mar e vai comer o geral e vai jogar... Não estou falando isso não, tá? Eu tenho até um vídeo que eu fiz aí, eu não quero saber, que estava escrito lá, eu não quero saber, que é sobre a conversa que Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, Natanael, que Natanael e Bartolomeu, os mesmos nomes, trocaram depois. Ele esteve com Jesus porque o apóstolo Natanael, ele, dos apóstolos, dos 12 apóstolos, ele era o mais ligado no que Jesus falava. Tanto é que vocês não veem na Bíblia nenhuma menção de Natanael ou Bartolomeu, nenhum livro dele, nenhuma cartinha que nem de Pedro, nenhuma instrução de igual de Paulo, não vê nada disso. Por quê? Quando Jesus Cristo foi embora, e Natanael viu que Pedro estava começando a pegar as coisas que Jesus Cristo ensinou e adaptar o judaísmo para poder ficar mais aceitável no secto dos judeus, entendeu? E aí ele, Natanael, ó, não concordo com isso, não foi isso que Jesus ensinou, não foi, e ó, foi embora. Foi embora, abandonou o grupo e foi viver a vida dele lá e quem chegou perto dele, ele fez o que era o correto. Vamos conversar sobre Jesus? Jesus fez isso, 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 limpo, sem precisar fazer voltinha. Então, o livro de Urântia, ele não é um livro que foi criado para explicar a Bíblia. O nosso amigo Everton Alves, ele chegou até de uma forma bem grosseira nos comentários, mas depois de conversando lá, ele já ficou mais tranquilo com a gente. E ele quer, ele ainda coloca a Bíblia num patamar absoluto, considerando o livro de Urântia como se fosse um livro de complementos. Todos, todos vão fazer isso. Todos vão fazer isso, mas ele já vem de uma forma bem, digamos assim, concisa da coisa. Ele não vem só com palavras ao Léo, ele vem testificando, vem botando versículos e tal. Ele quer de qualquer forma comprovar, por isso que ele falou, ele perguntou se explica sobre o Velho Testamento, se fala sobre o Messias, porque se não estiver falando sobre isso, não é válido. Aí eu pergunto a vocês, por que essa curiosidade do ser humano em saber mais sobre o fim do mundo, mais sobre o Apocalipse, mais sobre as profecias... Pra mim, é medo. É medo. É o medo. Porque a Bíblia nada mais é do que um livro de amedrontar você. Como que eu vou? Imagina você na época, naquela época lá que era olho por olho, dente por dente. Como é que você vai... É a época de Jeová. É, na época de Jeová, fogo puro. Como que você vai ensinar um povo desse, usando palavras amorosas? Mas, mas aí é a hora que eles entram, que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E aí? Só não vê a parte do amor, né? E aí? É, é verdade. Não vê a parte do amor, só vê a parte do fogo consumidor. Mas, olha o que acontece. O livro, ele foi criado, essa parte do Apocalipse, pra fechar com chave de ouro. Inclusive, lá no finalzinho, tem lá que quem tirar ou pôr qualquer coisa do livro aqui, todas as pregas do Egito recarrem a sua pessoa. E até hoje não cai, né? O que mais vê aí, irmãozinho conjecturando. É, Adão... Caim foi pra não sei pra onde corre. Levou a irmã, tinha irmã, não tinha Abel. E não acontece nada com esses caras. Não sei por que que essas pragas não vêm. Cadê a praga? Será que é porque Jeová não é... Aquele Jeová não é o Deus que eles achavam que é? Será? Porque Deus não faria essas coisas com os filhos dele, não. Na minha humilde opinião. Mataria. Um cara vai pegar lenha num dia de sábado lá. Olha, você foi pegar lenha? Pra fazer comida pro seu filho? Pra se esquentar do frio da noite do deserto, que é frio pra caramba? Morreu. Deus. Imagina Jesus fazendo isso. Pelo amor de Deus, né gente? Pelo amor de Deus. Então, as pessoas ainda têm esse temor, esse medo do apocalipse, do fim dos tempos. Eu vou dizer a vocês o que o livro de Urântia projeta para o futuro aqui no planeta. O projeto do livro de Urântia para o futuro no planeta não é o fim dos tempos, arrebatamento. Jesus vai voltar. Ele já anunciou o livro de Urântia também. Isso é fato. Ele vai voltar. Mas, ele não vai voltar para levar os santos, para levar a sua igreja. Os animalzinhos ficarem com a gente aqui. Oi? Os animalzinhos ficarem com a gente aqui. A gente acariciando o leão. Não, isso aí é coisa dos testemunhos de ová. Não, eu tô perguntando também. Isso não rola? De certa forma, sim. De certa forma, seria um pouquinho... É porque, gente, as revelações, elas foram entregues. Elas estão no ar. As pessoas captam, mas só que não conseguem compreender e trabalham as informações para ficar mais adaptável do meio que ela vive. Aceitável. Então, as revelações foram entregues, mas o ser humano é um coador sujo. Um coador de café sujo. Você passa a água ali, vai sair sujo embaixo. Então, aí volta rapidinho. Aí volta na história de Natanael com Paulo, isso. Você falou, é o aceitável. Não, Jesus. Não, que Paulo estava querendo distorcer as coisas ali. Aí Natanael falou assim, não, não vou compactuar com isso. Não, mas ele chegou a conhecer Paulo. Ele saiu com Pedro, foi uma boa noite. Pedro, Pedro, foi mal, gente, Pedro. Então, é isso que eu estou falando. Ou seja, Pedro queria fazer as adaptações para o povo aceitar. Isso. E Natanael, não, gente. Olha, ou é assim ou não vai. Ou seja, o que é, infelizmente, é que muitos fazem isso. Pega a revelação e bota de forma aceitável. Aí, se eu falar isso com o Leandro, o Leandro não vai aceitar. Então, eu vou falar de uma forma bonitinha para que ele aceite. A prospecção do que vai ser nosso planeta em um futuro, qual é o objetivo do nosso planeta em um futuro, é chegar na época de luz e vida. Que seria mais ou menos isso aí. Não é brincando com o leãozinho e tal. Animal, vai continuar sendo animal. Se você meter a mão na jal do leão, vai ter me dado a bocada. É muita viagem, né? Aí, ou seja, vocês... A época de luz e vida é a convivência entre nós humanos. Nós vamos chegar à intenção, o objetivo é chegar em uma fase em que a gente possa conviver entre um com o outro de uma forma tão esplêndida que Jesus Cristo voltando já não seria mais crucificado. Porque vocês acham que se Jesus Cristo voltasse hoje... Ó, Jesus está voltando. Não está não, meu irmão. Ó, pastor que fala que Jesus está voltando, ó... Está não. Não está mesmo. Eu posso te garantir. Não está voltando, não. Jesus só vai voltar aqui quando ele tiver certeza que quando ele botar o pezinho dele aqui, ó... Não vou matar ele de novo. Porque ele só vai voltar quando vocês aprenderem a viver com o seu próximo. Que foi o que ele ensinou primeiro. Para que ele vai voltar para ensinar mais coisas se você não aprendeu o que ele ensinou ainda lá atrás? Já se passaram dois mil anos. Dois mil e dezessete anos. Aproximadamente. E ainda o povo ainda não aprendeu a conviver um com o irmão. Entenderam? Então, para que ele vai voltar? Para quê? Ah, eu vou levar os santos... Meia dúzia de gado pingado? Jesus não ama a meia dúzia, não. Jesus ama a todos. A todos. E ele liberou o livro de Urântia. Quer me criticar? Critique. Quer criticar o livro de Urântia? Critique. Mas leia ele primeiro. Para depois ter base para criticar. Porque Jesus Cristo enviou, autorizou lá, assinou embaixo. Para que os reveladores trouxessem o livro de Urântia. Para você aprender o que não conseguiu aprender há dois mil anos atrás. O que já vem sendo ensinado há dois mil anos. Bem, de forma deturpada, né? Mas foi um pouco ensinado. Porque, bem ou mal, está lá na Bíblia. Ame até o próximo como eu vos amei. Se você quer aprender como chegar na época de luz e vida, basta você seguir a seguinte premissa que Jesus também ensinou. Então, se você quer, você nunca vai fazer até o próximo aquilo que você não quer que faça contigo. Você vai no ônibus, o trocador te dá um troco a mais, você... Mamei cinco contas aqui que o trocador trouxa me deu. Agora, se fosse você o trocador, entendeu? Você faria o quê? Ou seja, o ser humano, ele quer se favorecer na frente, acima dos outros. Então, não adianta... E aqui no Brasil, não vou dizer para vocês que é pouco não, é a maioria que é assim. Bota aí 70% do brasileiro é assim, pensa assim, quer ter vantagem para si, independente do que faça. E você acha que Jesus vai voltar? É melhor acreditar em apocalipse, meu querido. Continua acreditar no apocalipse aí. Continua sentindo medo do apocalipse. É mais lucro para você. É mais lucro. Porque se você não consegue aprender de forma coerente o que é amar ao próximo, então continua pensando em amar ao próximo por medo. É aquilo. E nós até conversamos um tempinho atrás, que eu até virei para você e falei que, infelizmente, o cristão, o cristão, ele é hipócrita e egoísta. Lembra? Quando eu conversei com você, eu falei assim, o cristão ele é um pouco egoísta, sabe por quê? Porque eu sou santo. Eu sou isso. Eu sou santo e você é pecador. Tem mais ateu aí que é santo do que um monte de cristão. É verdade. Então, eu acho que, e isso que o Leandro acabou de falar, se quando Jesus foi, ele virou para a gente e falou assim, olha, eu vou deixar com você o espírito da verdade. A gente nem conseguiu pegar, muitos aí nem conseguiu pegar o espírito da verdade ainda. Agora, pô, eu acho, olha o que eu estava falando com o Leandro, eu acho que o cristão ele é um pouco hipócrita e egoísta. Porque é tudo ele. É só ele que é isso. É só ele que é santo. É só ele que sabe adorar. E o povo e o resto nada. Então, faça ao próximo que você gostaria que fizesse com você e ame ao próximo assim como Jesus vos amou. Que eu acho que é a base. É a base de tudo. Ele ensinou. Assim se resume tudo. O ensinamento dos profetas e tudo mais que vem na Bíblia. Mas não, vamos continuar aprendendo um pouco mais. Eu quero ver o dia que alguém vai chegar na igreja e vai falar que mulher não pode falar que nem Paulo ensinou. Ah, mas aí não. Aí era para aquela época lá. Aí vamos tirar as pastoras todas aí. As irmãzinhas que vão lá, repreteram o fogo. Cala a boca aí. Fica quieta aí. Não pode falar na igreja não. Cadê? Mas para essas coisas aí, a Bíblia servia para aquela época. Mas tem coisas que não. Então, a pessoa quer trazer uma informação que é favorável para ela. A Bíblia é atualíssima todos os tempos. Aí você pergunta, a Bíblia é 100% atual? É 100% atual. Tudo que está na Bíblia é para esse tempo. Então, manda a tua esposa, que é a pastora, calar a boca dele para a casa dela lá. Quando tu chegar em casa, tu vai lá e fala com ela o que aconteceu na igreja. Paulo ensina isso, ué. Você não é evangelho? Não segue o evangelho de Paulo? Ah, mas aí não, gente. Não, não pode fazer isso não. Porque aí eu estou... Jesus veio para a graça. Mas Paulo estava na graça. E aí? E aí? E aí? Ué? Entendeu? Vamos para o próximo aqui, então. Não tem Apocalipse não, gente. Esquece o negócio. É isso. Legenda por Sônia Ruberti